Meninas, essas dicas são preciosas. Quem é que não acorda num dia de uma festa glamurosa e importante com uma espinha? É Lady Murphy, é impressionante. É só a gente ter um evento importante que no dia seguinte a gente acorda com aquela espinha indesejada. Ou mesmo com manchas na pele. Agora no verão, principalmente, as manchas aparecem mais porque a gente acaba tomando mais sol. E quem acaba não se prevenindo com o uso do filtro solar tem chance, além das doenças que a gente já sabe, de aumentar a mancha na pele. Só que, nesse momento, tem segredinho de maquiagem. Quem vai contar tudo pra gente? Anderson Bueno, querido! Seja bem-vindo. É sempre ótimo e maravilhoso receber. Sabe que a gente adora. Outro dia eu encontrei com a sua assessora, enfim, aqui na Gazeta, que você estava no Mulheres. Ficou lindo aquilo que você fez, você arrasou a caracterização. Parabéns, viu? Será que dá um nervoso, né? Porque maquiar ao vivo é sempre um risco. É, não, mas a gente acha ótimo. Quem sabe faz ao vivo. Faustão já diz isso, né? Ah, muito obrigado. Quem sabe faz ao vivo e assim é mais gostoso. Obrigado mesmo. Quero apresentar a nossa modelo de hoje, que é a Tânia. Seja bem-vindo, Tânia. Tudo bem? A Tânia, aconteceu um probleminha na vida. Tânia é um probleminha. Pra Tânia foi ótimo. Foi um probleminha pra gente. Quando a gente marcou a pauta, a gente escolheu a Tânia. A Tânia estava com algumas acnes. Só que aí, no dia da pauta, hoje, ao vivo, sabe como é que é, né? A Tânia está fazendo tratamento pra diminuir a acne. Foi o drama inverso, né? E diminuiu bastante. Ela está só com umas manchinhas, umas marquinhas vermelhas até que a acne foi embora. Mas, você vai dar os truques mesmo assim, certo? Vamos falar mesmo assim. Então, tá bom. Até porque é super importante a gente saber que quando a gente tem acne, normalmente, a nossa pele é mais oleosa. Aham. Né? Porque é uma defesa daquela própria região que está em erupção ali. É verdade. Né? Então, eu acho que o primeiro passo fundamental pra quem tem problema com acne, higienizar essa pele duas vezes ao dia. Tá. De manhã e à noite. Eu falo assim, ah, mas de manhã, por que eu vou limpar minha pele de manhã se eu já limpei à noite? Porque durante a noite a gente elimina todas as toxinas que a gente ingeriu durante o dia. Entendi. Então, o primeiro passo é esse. Não que alguém em casa coma batata frita, refrigerante, salgadinho, né? É, mas a gente também tem os dias que a gente acaba... Exagerando. Exagerando. Na alimentação mais gordurosa. E a pele acaba... Eliminando essas toxinas. Ah, entendi. Então, eu tenho que limpar com o sabonete líquido, se for pela manhã. Se for à noite, use um demaquiante pra remover o excesso de maquiagem. Tá. Sabonete líquido. Uhum. E aí, um tônico, um adstringente específico pro teu tipo de pele. Perfeito. Né? Porque aí, ah, minha pele, além da acne, é excessivamente oleosa. Então, eu tenho que usar um adstringente próprio pro meu tipo de pele. Entendi. Algumas linhas hoje fabricam produtos específicos pra pele acneica. Aham. Então, tô lá naquela minha... Ah, de maquiagem. De maquiagem e de higienização também. Ah, tá. É, de higienização já viu, mas de maquiagem não tá prestando atenção. As bases nem sempre, mas tem corretivos que são secativos. Ah, é, legal. Isso é muito legal. Inclusive, marca brasileira tem isso. Não é um privilégio das importadas. Então, você usando esse corretivo sobre a acne, ele ajuda a secar essa acne. Tá. Então, é um grande confo a seu favor. Perfeito. Um outro produto importante, que hoje a gente tem no mercado com bastante facilidade, são as águas termais. Então, você higienizou sua pele, você sente que já tá ali produzindo uma oleosidade, antes de se maquiar, aplica um pouco da água termal. Essa, em específico, ela é também fixadora. Ela ajuda a fixar a maquiagem. E olha, a gente pode ver também na pele da Tânia, que ela tem umas veinhas saltadinhas, né, que a gente enxerga. Tem umas manchinhas, provavelmente é por causa de sol, né. Então, eu vou... E às vezes, é, depende, né, quando a pele fica muito avermelhada, agora no calor. Ou do próprio tipo de pele, né, a própria alimentação. Então... Teve um susto, Tânia. Também nem avisei que ela vai fazer. Essa é a água termal. A água termal, eu tenho o hábito de aplicar todo dia, de manhã, eu acho uma delícia. E é legal, até por cima da maquiagem. Por exemplo, no meio do dia, não tenho tempo de retocar minha maquiagem. Você pega água termal e aplica levemente sobre a maquiagem. Olha, que interessante. Porque ela não vai borrar e vai dar aquele frescor da maquiagem. Nossa, esse eu não sabia. Legal. Aí você espalha um pouquinho. É, só vou tirar um pouquinho do excesso, né, da umidade. E aí a gente vai para os truques. Porque, olha, vamos combinar, né. Que desagradável. É complicado, né. Acordar com aquela acne e você tem a festa. E aí você, enfim, não consegue, porque não é para espremer a acne, pelo amor de Deus. Por favor, é porque causa mancha, né. Causa mancha, a pele fica marcada. Sai no sol com a pele machucada, mancha. Ela tem que ser eliminada de uma... sozinha, né. Sozinha. Na hora de você escolher a sua base, é interessante você sempre buscar uma base não oleosa. A gente tem no mercado as bases líquidas e as compactas. Tá. A gente também tem bases líquidas muito oleosas ou livre de óleo. Ou bases compactas, mais cremosas, mais oleosas e menos oleosas. E menos oleosas. Então, numa pele acne, que é claro que a gente vai usar menos oleosa. A gente vai usar uma menos oleosa. Então, eu vou pegar... Quando a gente fala em manchas, Anderson, e até na acne, o que é importante? A gente tentar colocar um tom acima, aquele tom mais escuro do que o da nossa pele, ou manter o tom da pele? No caso de mancha, eu sugiro sempre você ir pra um tom acima da pele. Pra você dar uma uniformidade com essa mancha. Tá bom. É claro que a gente tá falando de uma maquiagem pro dia a dia. Então, eu vou ter... não vou ter uma luz que ajude a disfarçar, né. Não vou ter o foco e tal. No meu dia a dia, suba o tom da base pra dar uma uniformidade. Você vai dar quase que uma bronzeada nessa pele. Entendi, entendi. Então, aqui eu vou optar por uma base livre de óleo, mais seca. Olha lá. É impressionante como fazendo só metade do rosto, a gente já vê a mudança. É impressionante. A gente já sente a textura, né, da pele. Olha que legal. E se tiver uma acne um pouquinho mais alta, assim, que às vezes a gente tem os cravinhos, mas uma acne que esteja aí até grandinha. Ressaltando. Aquela que você olha pra pessoas, a primeira coisa que você vê é a bendita da espinha. Quando eu for passar a base, se ela é alta, ela vai ficar um acúmulo de resíduo ali na base dessa acne. Então, você vai batendo. No caso, eu tô usando um pincel, mas se você tiver com uma esponja... Você pode bater. Você bate sobre a acne, pra não ter nenhum acúmulo de um lado nem de outro dela. Dendi. Legal. E aí já dá uma boa disfarçada, né? Já vai dar uma boa disfarçada. Isso também serve pras olheiras? Já que a gente tá falando de manchas. Serve também pras olheiras. As olheiras... A gente tem muita olheira, né? Você percebeu que eu tô começando pela base, né? Você fala assim, bom, mas se a gente vai usar um corretivo... O corretivo tem a função de corrigir. Por que eu não começo por ele? Porque o corretivo, ele é um produto mais pesado, né? Então, assim, a base, por mais leve que ela seja, ela já vai disfarçar algumas imperfeições. Entendi. Aí, o que ficar saliente, eu vou lá e corrijo. Tá. E pescoço também, né? Esfumando essa base pro pescoço. Pra não ter diferença de tonalidade, né? Posso até passar um pouquinho sobre a orelha também. Olha, mas olha como já sumiu a... Já só visou, né? A mancha. Super, ó. Aquela, a veiazinha dela que tava aparecendo, já não tá aparecendo mais. Olha pra cima um pouquinho. Aí eu vou pegar... Posso usar um corretivo, mas também posso usar uma base um pouco mais clara. Vou usar uma outra. Eu fico encantada com as maletas dos nossos maquiadores. Encantada. É, na verdade, eu não trouxe a maleta, eu só trouxe a necessaire. Nossa! Que a maleta é meio grande. E é uma big necessaire. O básico, a gente tá tomando que é o básico. Você não usou o tamanho da necessaire do Anderson? Como eu tô fazendo uma maquiagem pro dia, eu não vou entrar com um produto pesado. Tá. Então eu vou usar uma base mais clara. Aí, a sua necessaire tava no vídeo. Olha aqui, ó. Ah, então aí pode ser mais clara. Uma basezinha mais clara. Pra não marcar tanto linhas de expressão e dar luminosidade que vai dar esse disfarce. Fecha. Entendi. Então mesmo usando a base, deixando a pele uniforme, tem que usar um corretivo nessa região. Ah, é legal. Tá. É legal. Que até vai dar uma luminosidade, né? Vai deixar mais cintilante aí essa... Sabe o que eu ia te perguntar também? É que a gente... Enfim, as mulheres têm um pouco mais porque até é um problema hormonal. O melasma, que é aquela mancha no busto. Podem ter melasmas no rosto, mas... Ou pela gravidez. Pela gravidez, mas no busto é mais comum, né? A própria pílula anticoncepcional ajuda a aumentar esse melasma. A gente pode usar isso também? Pode, pode. Essa dica do corretivo? Sim, sim, pode. E você tem hoje bases no mercado que são bases clareadoras. Exatamente específicas pra peles mais maduras, né? Que tenham mães manchas. Então você tem bases que você pode fazer uso que vão ajudar a clarear essas manchas. Então, as pintas. Quem tem muita pinta? Eu acho que pinta é uma coisa que você tem que assumir que ela existe. Porque tem pinta que é muito escura. Se você for querer dar uma uniformidade... Não vai dar? Não vai dar. Agora você tem bases que têm uma excelente cobertura. E aí você pode optar por essa base. Só que ela é mais pesada, provavelmente ela vai ser mais oleosa. E agora pra desenhar esse rostinho aí com o pó? Só pra dar uma fixação nessa base. Então o que vai cobrir mesmo é a base e em seguida o corretivo. E o corretivo. Tá, o truque tá aí. E tem o de fazer uso de pó. Tem mulher que fala assim, ah, não gosto do pó porque fica pesado. Só que é o pó que vai dar fixação pra essa base. Pra essa base. Senão a base vai embora. Aí vou utilizar uma sombrinha clara, só pra dar luminosidade. Um chance que hoje o nosso intuito é mostrar exatamente essa pele. Agora, acordou, viu que tá com aquela espinha gigante? Já lembra do Anderson? Lembra do... Corre pro espelho. Já separa uma base um pouquinho mais escura que o seu tom de pele. E depois um corretivo um pouquinho mais claro. É. E acabou o problema daquela espinha. A espinha não vai aparecer. Não vai aparecer. E a gente tem que... Eu uso esse truque todos os dias aqui. Serginho me maquiando. Vira e mexe. Eu tô com espinha, não é? Não tem jeito. Não, e a gente usa muito a maquiagem. Quer dizer, às vezes aparece? Às vezes o nervoso. Né? Estoura ali, pós-nervoso. Uma alimentação que não foi legal no dia anterior. Isso tudo acontece. Deu uma abusadinha. Isso mesmo. Tá entrando com a máscara. Ó, ele fica muito... Sobre, ó. Não dá mais pra ver nada. Nem a veinha. Nada, nada, nada. Parabéns pelo tratamento, viu? Porque o tratamento tá bom. Tá dando certo. Agora, quanto tempo a gente pode permanecer com essa maquiagem quando a gente tá com o rosto exposto à acne? Pois é. Na verdade, a sua maquiagem vai ter menos durabilidade. Então, você vai ter de retocar essa maquiagem mais vezes. Duas, três vezes ao dia. Tá. Um cuidado maior é com o blush. Você tem esses blushes cremosos, use o blush cremoso que ele vai marcar menos. O em pó, ele vai marcar rápido. Ah, o em pó marca mais. Marca mais. Então, o blush cremoso. O blush cremoso. Tá. Em bastão. Em bastão. Tá, entendi. E aí a gente espalha com o próprio pincel. Espalha com o pincel ou com o dedo, como você preferir. Olha, ficou legal. Tô usando um batom cor de boca. E... Um blushzinho só pra... Enquanto você finaliza com o blush, uma maquiagem básica, escondendo manchas, olheiras, marquinhas da pele e se tiver acne, a acne também. Eu vou passar pra vocês o contato do querido Anderson Bueno, que sempre quando vem ao programa arrasa. Ele que faz maquiagens belíssimas e caracterizações. Ele tá em todas as peças. E cleópatras. É, cleópatras. Essas peças bem famosas que tem em São Paulo, no Rio, pois é, ele faz em todas, né? Quase todas. Quase todas. Eu acho que todas. Tá quase lá. Quase todas. O Anderson tem um site muito bacana que é o www.andersonbueno.com. Não tem BR, né? Não tem BR. Então, andersonbueno.com. O telefone é o 0, operadora 11, 5072-8251. 5072-8251. Quero mandar um beijo também pro Pedrinho Ramos, que é da Mix Produtora, que mandou a Tânia, que é modelo, que veio aqui participar da nossa pauta, mas que quando a gente ligou pedindo, a gente falou, a gente precisa de uma menina com acne. E ela estava com as acne, mas as acne foram embora. Enfim, isso acontece no programa ao vivo, a gente sabe como é que é. E aí, um pouquinho antes da pauta, não deu tempo, pra gente arrumar uma outra pessoa com acne. Mas parabéns pelo tratamento que está dando certo. O do site é o www.mixprodutora.com.br. Obrigada, Pedrinho. Um beijo pra você, querido. Sempre muito obrigado. Eu é que agradeço. A gente vai lá fazer uma matéria com você um dia cobrir seu espetáculo, tá bom? Por favor. Porque eu quero mostrar tudo. A gente tem curiosidade de ver os bastidores de um espetáculo como esse. Por favor. Combinado? Combinadíssimo. Obrigada, Tânia. Beijo. Até a próxima. Adorei. Beijão. Obrigado. Olha que delícia, gente. O programa voa. Gente, como voa. Como passa rápido. Mas muito bom, né? A nossa matéria com a rainha de bateria, que foi o máximo. Vamos então fechar com aquele sabor delicioso? Pode rodar nosso suquinho. Suco de hoje é uma novidade. É um suco bom para a memória. É, é pra melhorar, então. Aí quem anda esquecidinho das coisas, a gente já vai entender por quê. Os ingredientes desse suco podem melhorar aí a memória. Quem tá mandando os sucos dessa semana é a querida Maria Cecília Tibur, seu nutricionista. Ela é lá do Hospital São Luís. Qualquer dúvida, só entrar em contato com ela no sãoluís.com.br. Obrigada, viu? Maria Cecília. Bom, suco de hoje. Vamos lá, receitinha na tela. Olha o que a gente vai precisar. 150 ml de suco de tangerina. Que delícia. 100 ml de água de coco. Aí a gente já pode misturar com o suquinho. 10 moranguinhos e uma pera também, bem cortadinha em pedacinhos, pra gente bater tudo. Vai ficar uma delícia esse suco. Sobe o som, Galdino. Hum, perfumadíssimo. A Maria Cecília mandou pra gente a seguinte explicação. Que é um suco que possui vitaminas A, complexo B e C, além de nutrientes como cálcio, fósforo e potássio. Por isso é um suco bom para a memória. Então, se você anda meio esquecidinho, esquecidinha, pode incluir esse suco aí no seu dia a dia. Vamos lá, devagarinho, vou experimentar. Show. Topo, maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira, pra fechar a semana com chave de ouro. Sempre com uma receitinha saudável. Sabe o que a gente vai ter aqui de malhação? Aula de chefes. Você não pode perder. Às 10 da manhã, ao vivo. Fique agora com Delícias do Chef. Beijo, até amanhã. Tchau.